O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa situação? O que é que eu vou falar pra ele? Vamos lá persianas e o sofá E um candelabro antigo aqui Um cesto de flores em meio do saguá Poco a pouco e desnudo no salão Não colocam as alfombras e é melhor Porque o amor calenta o sol Ao frio do piso, ao hielo do polo sur Em este castillo azul se escribirá uma história Basada em nós dois Em o momento pleno de fazermos sexo A orillas do mesão Ven e te explico o que somos Em nossa habitação Uma paloma e um quilguero Em um voo de estacion Emigrando ao arroz do limão Elevando um grito até amanhecer Em cima de tu piel O que é que você escreve? Sim, eu estou linda Eu vou usar a cruce para a mocharela Não entendo! Poco a pouco e o amor não se aguantou Não há prisa, mas não posso esperar Boca a boca te dou um respiro Tu corpo e o meu Encuentram a posição Em este castillo azul se escribirá uma história Basada em nós dois Em o momento pleno de fazermos sexo A orillas do mesão Ven e te explico o que somos Em nossa habitação Uma paloma e um quilguero Em voo de estacion Emigrando ao arroz do limão Elevando um grito até amanhecer Em cima de tu piel Vamos lá Vamos lá E aí te explico o que somos Em nossa habitação Uma paloma e um jilguero Em voo de estacion Emigrando ao arroz do limão Elevando um grito até Amanecer Encima de tua pele Amanecer